Durante coletiva de imprensa realizada hoje, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, destacou as principais pautas do setor que serão prioridades até o final do ano. Entre os temas abordados estão invasões de terras, seguro rural, marco temporal e os incêndios pelo país. Esses que renderam fortes críticas do presidente da FPA, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu acho que a ministra Marina Silva e a sua equipe demonstraram total inabilidade e incapacidade de gestar um problema sério como esse. Na hora de fazer a crítica política, eles são muito bons. Eles têm uma habilidade enorme na rede social, chamam artistas, chamam a grande mídia, fazem uma cena toda. Agora, na hora de agir, de combater o problema, incapacidade e incompetência claríssima. O Brasil ficou queimando durante três meses. Três meses. Os focos de incêndio comparados às críticas que nos faziam há dois anos atrás, são incomparáveis em volume. Incomparáveis. E o governo federal não fez absolutamente mais do que isso. Mais, que nos chocou mais ainda. Enviou ajuda para a Bolívia, bombeiros para não sei aonde, e não conseguiu resolver o problema interno. Parques nacionais e áreas federais que são de responsabilidade do governo federal foram completamente dizimados e destruídas. Repito, vejam as imagens do parque de Ilha Grande. Ficou três meses queimando, fauna e flora. É ilha. Não escapam os animais. Morreram todos. Numa sede dois remibio, que tinha a única responsabilidade de manter aquilo ali. O deputado também criticou a demora do governo em fornecer ajuda aos produtores rurais afetados por crises, citando as enchentes no Rio Grande do Sul, uma das piores da história. Segundo ele, foram necessários 145 dias até que o governo enviasse qualquer ajuda aos produtores atingidos. Foram 145 dias, 145 dias até que o governo federal conseguisse enviar algum centavo para o produtor rural do Rio Grande do Sul. Produtor que teve terra lixiviada, que teve granja destruída, que teve rebanho morto, que teve plantação completamente dizimada e que não tem como recomeçar. Então, mais uma vez, mais uma vez. Discurso, discurso, discurso e pouquíssima ação. A exemplo do ministro Pimenta, que fez um tour lá no Rio Grande do Sul durante o período eleitoral para eleger os seus prefeitos, distribuindo cestas básicas, fazendo o trabalho dele político do PT lá. E que, efetivamente, como ministro, para resolver a questão de recuperação do Estado, não aconteceu absolutamente nada, tanto que deixou o cargo e voltou para Brasília. Sobre a reforma tributária no Senado, fora do regime de urgência, Lupion acredita na força dos senadores do Agro na Casa, para manter as conquistas já alcançadas na Câmara. É uma questão que a gente vai ter que entender qual é o jogo do Senado hoje, mas nós vamos tentar o tempo todo, com a nossa força, nós temos uma bancada forte também no Senado, trabalhar para que a gente consiga manter os nossos avanços. Caso a gente não consiga, que a gente seja derrotado no Senado, coisa que eu acho muito improvável, vai voltar para a Câmara e a gente vai fazer o nosso trabalho de volta na Câmara. Mas, acho que se alongou um pouco essa questão da tributária para haver essas negociações todas aí.